Olá, meu nome é Edith, sou consultora da área fiscal e no Minuto Econet de hoje vamos falar sobre a nova prorrogação da antecipação parcial do Estado do Espírito Santo e esclarecer qual é a regra de obrigatoriedade que você deve seguir. Não saia daí, é logo depois da vinheta. Você, contribuinte capixaba, já sabe sobre a aplicação da antecipação parcial para mercadorias adquiridas de outro Estado para fins de comercialização. Falamos sobre isso nesse vídeo aqui, ó. Se você ainda não está por dentro desse assunto, ou ainda não é cliente da Econet, ou ainda não é inscrito no canal, e olha que a inscrição aqui no canal não custa nada, hein? É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Nesse vídeo do card, publicado em outubro do ano passado, falamos sobre essa antecipação parcial, bem como sobre a forma de cálculo para fins de recolhimento e prazos. Na época, o início da obrigatoriedade era a partir de 1º de janeiro de 2021 e a obrigatoriedade do recolhimento se aplicava somente às mercadorias destinadas à comercialização. Pois bem, em meados de novembro de 2020, o governo capixaba publicou um decreto para regulamentar a obrigatoriedade do recolhimento da antecipação parcial, confirmando para 1º de janeiro de 2021 o início dessa obrigatoriedade. Mas, para ajudar ainda mais nossa vida no setor fiscal, esse decreto nos trouxe um conflito daquele de deixar o cabelo em pé. Isso porque, nessa regulamentação, o decreto indicou que, além das mercadorias destinadas à comercialização, o recolhimento da antecipação parcial também deveria ser aplicado aos insumos utilizados no processo industrial das mercadorias destinadas à comercialização. Aí já viu, né? Pegou todo mundo de surpresa, porque na lei publicada não tinha nada disso. Se não bastasse esse conflito, depois de todo mundo dos setores fiscais já estarem preparados, ou pelo menos se preparando, para cumprir essa obrigatoriedade a partir de 1º de janeiro de 2021, no finalzinho de dezembro, no dia 29 de dezembro, para ser mais exato, o governo capixaba prorrogou para 1º de abril de 2021 o início da incidência da antecipação parcial do ICMS no Estado. A prorrogação, de certa forma, não foi ruim, afinal, são mais 3 meses para se preparar, né? E se você é cliente da Econete, então, sabe que conta com todo o nosso suporte. A prorrogação, de certa forma, ela não foi ruim, afinal, foram mais 3 meses para se preparar, né? E se você é cliente da Econete, então, sabe que conta com todo o nosso suporte. Mas e o conflito? Como ficou? Afinal, a antecipação parcial se aplica somente às mercadorias destinadas à comercialização, conforme o texto da lei, ou se aplica também aos insumos utilizados no processo industrial de mercadorias destinadas à comercialização, conforme a regulamentação do decreto. E aí, governo capixaba, fazemos o quê? Deus é Pai e ouviu nossas preces. Nos mandou duas ajudas de uma vez só. O governo capixaba publicou agora, no último dia de março, o decreto 4.856-R, que prorroga mais uma vez o início da incidência da antecipação parcial do ICMS no Estado. Anota aí! O novo prazo é 1º de junho de 2021 e, dessa vez, finalmente esclareceu, confirmou que, atenção, somente as mercadorias destinadas à comercialização são passíveis ao recolhimento da antecipação parcial. Vou repetir, somente as mercadorias destinadas à comercialização são passíveis ao recolhimento da antecipação parcial, de acordo com o decreto 4.856-R. E aí, meus capixabas queridos, o que acharam dessa prorrogação e, finalmente, da resolução desse conflito? Conte aqui nos comentários pra gente. Esse foi o Minuto Econet de hoje. Lembre-se, Cliente Econet faz parte da maior comunidade tributária do Brasil. Eu fico por aqui, mas voltamos a qualquer momento.